Olá, eu sou Vela Lúcia, plantão de notícia da TV desta terça-feira, fala sobre troca de solo em trecho da Avenida Carlos de Marighella, em Itaipuassu, novo mercado do produtor de maricaco será entregue no segundo semestre e calendário de pagamento 2021 do salário de servidores que é divulgado pela Prefeitura de Maricá. A equipe da Prefeitura de Maricá iniciou na última sexta-feira, 8 de janeiro, uma intervenção emergencial na Avenida Carlos de Marighella, antiga estrada de Itaipuassu, para a troca do solo da pista numa extensão de 60 metros, que consiste na retirada do piso atual para reforço na base e na nova pavimentação. De acordo com a Autarquia de Serviços de Obras de Maricá, a somar, o escoamento da água naquele ponto será avaliado para evitar enchentes. A obra tem previsão de término para essa semana vigente e, durante a intervenção, está sendo adotado o sistema de meia-pista para passagem de veículos. O local que sofre constantemente com buracos na pista após as chuvas fica entre a esquina da rua Professor Cardoso de Menezes, antiga rua 1 e a rua 5, que dá acesso à Pedra de Itaucaia. A Prefeitura intervém para garantir a segurança de quem passa pelo local, ressaltando que a via é de responsabilidade estadual. A construção do novo mercado do produtor de Maricá está na fase das fundações, mas a previsão é que esteja pronto no segundo semestre. A área construída é de 1.300 metros quadrados e terá dois pavimentos com 26 boxes, onde haverá peixarias, lanchonetes e outras lojas, além de um aquário flutuante e área de convivência. O prédio está sendo erguido na Avenida Roberto Silveira, ao lado da Faculdade de Maricá, com uma área externa de 10 mil metros quadrados, com estacionamento que pode ser revertido em local de eventos. O antigo mercado foi demolido e será uma área de carga e descarga de produtos. A Secretaria de Agricultura do município tem em pautas outros projetos, como a implantação de um capril, área destinada a criação e beneficiamento de produtos derivados de caprinos, na Fazenda Ibiaci, no Vale da Figueira, com o objetivo de levar 300 alunos da rede pública municipal para aprender a fazer leite e queijo. Outro projeto é a construção de um parque de exposição às remediações do principal acesso da fazenda, ao lado da rodovia RJ-106. A construção ainda não tem data definida para começar. O calendário de pagamento dos salários dos servidores municipais, referente aos 12 meses de 2021, foi divulgado pela Prefeitura no Jornal Oficial de Maricá, o João, na edição 1116, publicada em 4 de janeiro de 2021. As datas previstas são válidas para os servidores públicos da administração direta e indireta do município de Maricá, incluindo efetivos comissionados, pensionistas e aposentados. Confira o calendário nessa matéria. Terminando aqui mais um plantão de notícias da TVI, lembrando que estaremos de volta na próxima quinta-feira. Não se esqueçam também que estamos em todas as plataformas digitais. Dá uma olhadinha também lá no nosso site, www.tvtaipoasussemsedilha.com.br. Uma boa semana a todos! Transcrição e Legendas Pedro Negri